Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 9 de junho de 2024. Amados, nesse vídeo eu quero apresentar uma série de experiências de irmãos que me encaminharam. E essas experiências têm a ver com o Ministério dos Anjos, um ministério que está ao nosso dispor. São soldados do Senhor que estão ali, disponíveis para nos ajudar. E nesse período de avivamento, dessa janela de avivamento, eles vão estar muito mais ao nosso redor e disponíveis para nos ajudar. Ok? Então, vou compartilhar aqui algumas experiências. Essa aqui é da irmã, a Cláudia de Andrade, que deixou aí o relato. Recebi uma pena há poucos dias atrás, enquanto eu louvava a Deus pela manhã. Quando comecei a arrumar a cama, encontrei uma pena em cima do lençol. Deus é maravilhoso. Olha só, irmãos, durante o louvor. Então, esteja atento a esses momentos de dedicação ao Senhor, porque eles costumam deixar. Outra experiência da irmã Ana Cristina, ela colocou assim. Eu orei pela madrugada. Tenho pedido também para receber. E detalhe, eu sempre pedi uma pena branca. Hoje à noite, quando cheguei do trabalho, encontrei ela no lado que eu durmo. No meu quarto, todo fechado. Não tinha como entrar uma pena ali. Então, a pena, irmãos, é essa aqui. E ela mandou um vídeo. Então, vamos assistir. O meu quarto, ele é todo fechado. Não teria como entrar uma pena ali. Tudo fechadinho. Não tem nenhuma brechinha, ou flecha, brechinha, sei lá, que possa ter entrado uma peninha por aqui voando. E aí, eu chego e ela está no cantinho onde eu durmo. Olha. Minha primeira peninha. Muito obrigada, irmã Ana Cristina, por ter compartilhado a sua experiência. Pelo que eu percebi, foi a primeira peninha. Em nome de Jesus, chegarão outras. Essa aqui foi recebida pela irmã Ju, dia 23 do 5. Também creio que foi a primeira. E foi após oração. Pequenininha, né? Parece ter assim uma parte meio cinza. Muito bonitinha. Essa aqui também foi recebida pelo irmão Alex, no dia 1º de junho. Inclusive, tem um detalhe interessante, irmãos. Aí, os irmãos estão vendo que está meio desfocado. Mas, foi assim que foi encaminhado mesmo a foto. Então, aconteceu uma coisa interessante que eu já tinha ouvido falar em outros vídeos. Ele recebeu, pegou a peninha, guardou e depois voltou lá para poder ver a pena de novo, né? E a pena não estava mais lá. Ela tinha sumido. E eu já tinha ouvido falar nisso. Isso é uma forma de mostrar que, de fato, é sobrenatural. A pena sumiu sozinha. Ou seja, é a própria ação de Deus que faz o negócio aparecer e também faz desaparecer, né, irmãos? Irmão Alex, em nome de Jesus, você vai receber outras e eu vou postar aqui as suas próximas penas. Então, a próxima é da irmã Eli. Ela recebeu essa peninha linda aí e ela mandou um áudio. Vamos ouvir? Eu me aproximei da cama e ao lado da cama estava a pena. A pena no chão. E na hora eu senti uma experiência espiritual sobrenatural. Senti um ar celestial. Uma força sobrenatural veio e eu olhei para aquela pena e senti que só pode ser a presença de anjos. Então, irmã Eli, muito obrigada por ter compartilhado conosco. Então, amados, a irmã Eli foi mais uma que foi contemplada e recebeu e você também pode receber. É só você se manifestar, falar isso para o pai. O pai, eu também quero vivenciar experiências com o Ministério dos Anjos. Esteja aberto e isso vai acontecer. Ok, amados? Ninguém aí do meu cachorrinho está aqui do lado bebendo água. Então, vamos lá. Isso aqui é de uma irmã chamada Elizabeth. Elizabeth, eu tenho um testemunho lindo. Eu estava dormindo e me deu uma forte dor no coração. Aí, um ser de luz se aproximou de mim e disse, eu vou te ajudar. Colocou as mãos do meu coração e emanou luz de mim e apaguei de sono. Eu não sei se era um anjo ou se o próprio Salvador me visitou. Não esqueço dessa experiência. Ele nos ama com grande amor, com amor grande e verdadeiro. Como não amar um ser lindo desse? Então, aqui, amados, ela estava acordada. Ela não estava dormindo e ela começou a sentir uma dor no coração. E assim, chegou esse ser de luz que ela não consegue identificar se seria o próprio Jesus ou um anjo. Irmã Elizabeth, muito obrigada por ter deixado aqui também a sua experiência. E aqui, amados, eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Eu tenho dito para os irmãos que as peninhas, elas são só o início. É só a gente se posicionar, pagar um preço de jejum e oração e as experiências vão ficar cada vez mais intensas. Então, amados, no dia 1º de junho de 2024, a noite era um sábado, eu estava na casa dessa amiga. Ela mora de frente para uma praça, aliás, nem estávamos na casa. Estávamos na praça, ela mora de frente para uma praça e estávamos sentadas ali conversando, batendo papo. Acabou aquele momento, cada uma foi para a sua casa. E aí, mais alguns momentos passam, eu inicio o meu jejum no dia 1º de junho, um sábado. Isso já era 9 horas da noite, quando eu iniciei o jejum. E aí, deu mais ou menos meia hora, a Bete me liga. Gisele, eu não sei o que está acontecendo com o Justus. O Justus é esse cachorrinho aqui que é dela. Aqui ele era mais jovem, aqui era o meu antigo. Esse aqui é papai desse. O meu já partiu, inclusive na época o senhor me deu sonho, avisando que alguém da minha família iria partir, foi ele. Pois bem, o Justus é a filhinha do Pipi, né, do Pierre. E o Justus no sábado, ele estava correndo assim, depois que nós tivemos esse momento juntas, ela voltou pra casa. Ele, de repente, começou a correr igual o cachorro louco e latindo alto e completamente desgovernado, descontrolado. A Bete não sabia nem o que fazer. Ela estava olhando o que estava acontecendo com os Justus e não se sabia o que fazer. E ela sentiu o desejo de ligar pra mim, compartilhou comigo o que estava acontecendo. E aí, o que me veio à mente? Orar. Vamos orar. Então, eu fiz uma oração e antes de terminar a oração, o Justus já estava mais calmo. Então, aquela correria que ele estava vivenciando acabou, porque a Bete, inclusive, teve uma hora que ela desligou o telefone e ela fez uma chamada de vídeo pra eu ver como é que ele estava. Ele realmente, o pouco que eu vi, eu vi ele completamente descontrolado. E antes de nós desligarmos, ele já estava mais calmo, mais tranquilo. E mais ou menos assim, uns 40 minutos depois, a Bete voltou a me ligar e disse, olha, realmente Deus ouviu a oração e atuou sobre a vida dos Justus. Então, eu vou passar aí agora, irmãos, dois áudios em que eu e a Bete estamos aí conversando sobre isso, pra vocês verem com mais detalhes. Bete me explica uma coisa. Eu lembro que ele estava, você me passou a ligação, eu vi como é que ele estava. Nós fizemos a oração concordando, pedindo a ação de Deus Pai. Eu já nem me lembro se eu pedi anjo, se eu pedi a ação de Deus direto, se eu reprendi a ação do Amor. Eu já nem me lembro mais o que eu fiz, mas eu me lembro que antes da gente desligar, ele já estava mais tranquilo. E depois, isso não voltou mais, né? Porque eu creio que foi assim uma ação do Pai mesmo ali, naquele momento, viu? Foi o mover de Deus ali que ele ouviu as nossas orações ali. E, ufa, depois me retorna me contando aí isso, porque eu lembro que antes de desligar, ele já estava melhor, né? Foi sim, Giselita, foi isso mesmo. Você orou pedindo a Deus que enviasse um anjo, sim. Enviasse um anjo que se encarregasse, né? De tirar ele daquele momento, daquela crise que ele estava tendo, você pediu, sim, o envio de um anjo. E antes da gente desligar, ele já estava ficando mais calmo, sim. E aí, depois, ele se acalmou totalmente e passou o resto da noite calmo. E, graças a Deus, de lá pra cá, não teve mais nada daquilo, daquela coisa que foi esquisita aberta, não teve mais. Ok, amados. Então, eu sempre tenho falado, né? As peninhas são só pra começar. Inclusive, eu não tenho recebido pena tem mais de um mês. Mas, já estou sentindo falta e já coloquei isso pra papai. Mas, eu estou pagando um preço aí de oração, de jejum. E eu quero vivenciar outras experiências. Essa aí, com justos, foi uma primeira. Eu moro ao lado de uma senhora que serve a demônios. Eu quero ver a conversão dela. Aqui onde eu moro, existem outras pessoas que estão dentro dessa condição. Eu quero ver a conversão. Então, eu já estou pagando um preço de oração e jejum pra que o senhor possa mover céus e terra também com a atuação dos anjos. Então, saiba que todos nós precisamos ser atuantes dentro desse momento, dentro dessa janela de avivamento. Então, amados, seguindo, eu vou apresentar, então, uma experiência que foi vivida pela irmã Ruth Urbinati. E essa experiência tem a ver com proteção. A paz do Senhor, meus irmãos, eu tive uma visão faz mais ou menos uns 90 dias atrás. E eu estava na madrugada, acordada, e eu vi quando um vento muito forte entrou no meu quarto. Mas o vento era um vento de destruição. E eu falava, Senhor, esse vento vai destruir a minha casa. Esse vento vai levar a minha casa embora. E, de repente, eu ouvi, vocês precisam se preparar para o que está vindo. E eu falava assim, como que nós vamos nos preparar para o que está vindo? E a voz dizia, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando ele falava aquilo, eu estava deitada na minha cama e eu via o anjo do Senhor do meu lado. Mas eu não via o rosto dele, eu via o peitoral dele. Ele estava do meu lado, me dando cobertura daquele vento. Aquele vento não me destruía e o peitoral dele era todo em bronze. Ele estava vestido não de branco, ele estava vestido de armadura de guerra. Ele estava ali para me proteger do vento da destruição. O que é que eu tirei disso tudo? A destruição é o que está para vir aí, irmãos. Ela já começou. Mas o Senhor vai mandar os seus anjos de guerra para nos defender. O Senhor vai mandar os seus anjos para nos defender. Nós não devemos temer, nós temos que avançar em fé e graça. Avançar sabendo que muitos de nós vamos ser guardados na morte. Muitos de nós não vamos aguentar muita coisa, mas o Senhor nos guardará na morte. Outros ficarão vivos para ver a volta de Cristo. Mas nós temos que saber que em todas as circunstâncias, o anjo do Senhor estará acampado ao nosso redor. Os anjos de guerra já estão descendo a terra para guardar o seu povo. Leiam Ezequiel 9, lá diz que o Senhor deu ordem para o homem de linho colocar na testa o selo do Deus poderoso sobre aqueles que não estavam mais aguentando ver a imundície do mundo. Então, tenham fé, vamos ter fé, porque o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Salmos 91 vai acontecer nas nossas vidas ao vivo e a cores. Nós vamos ver os anjos do Senhor andando conosco nas ruas. Podem aguardar, fiquem firmes, permaneçam firmes na presença do Senhor, porque Jesus está vindo. O que nós vamos passar é pouca coisa em relação à glória que nós vamos receber do Senhor. Ele está conosco e Ele vai nos livrar. Mantenham-se firmes sem hesitar na presença do Senhor. Que o Pai abençoe a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ok, amados, que experiência tremenda, né? Então, as experiências com anjos, ora é por conta de cura, ora é por conta de proteção, ora é uma experiência em que uma mensagem está sendo encaminhada de Deus Pai para aquela pessoa. São experiências variadas, né? Pois bem, a próxima tem a ver com a irmã Rita, que é uma irmã de oração e está sempre recebendo peninha. E essa aí, ela recebeu no dia 1º de junho. Ela encaminhou um áudio também. Olha que linda, irmã Gisele. Como hoje é sábado, a minha casa é sobrada, então eu fiquei mais na parte de cima. Agora eu subi para tomar banho e já ficar aqui no quarto. Olha o que eu acho. Que coisa mais linda. Muito obrigada, irmã Rita, por sempre compartilhar conosco as suas experiências, né? E essa aqui também foi encaminhada pela irmã Rita, mas é da irmã Maria França. Uma experiência com um anjo também. Vamos a ela? Rapaz, irmã Rita, eu também já tive essa experiência, irmã. Toda vida eu penso que foi o anjo, né? O anjo que veio. Ele chegou, né? Eu estava acordada. De repente, eu adormeci. Eu fiquei dormente, mas estava vendo tudo, né? E ele chegou e derramou o óleo na minha cabeça. E ele passou a mão, né? Na minha cabeça, assim, dando massagem na minha cabeça e o óleo caindo no meu rosto. Aí depois, quando ele saiu, ele pegou na minha mão, sentia a quintura da mão dele. Que eu me tornei assim, assim, o Senhor, o que foi que aconteceu? Nesse tempo, eu ainda não entendia direito, né? Foi logo a primeira visão que eu tive. E aí, eu falando com a irmã, e a irmã disse que, ai, glória a Deus, o anjo do Senhor veio te ungir com óleo de balsama. Que privilégio, que privilégio. Nossa, ela ficou muito, sabe? Muito feliz. Eu sinto, sim, ele veio. Ele veio, massageou a minha cabeça, derramou o óleo. O óleo chega a cair no meu rosto, assim. E depois, ele segurou a minha mão, antes dele sair. Que lindo, né, irmãos? Que privilégio é esse poder receber óleo e vindo através de um grande soldado do Pai. Então, amados, essas foram as experiências que eu tinha aqui e que estavam aguardando o próximo vídeo de sinais. E eu gosto sempre de relembrar que existe um versículo que nos dá liberdade de pedirmos a ação de anjos. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Aí, o Senhor Jesus está na situação lá do Getsemane, em que ele já estava sendo preso. E Pedro vai lá, corta a orelha, o Senhor Jesus cura e depois ainda fala isso, né? Ok, amados, então nós temos toda a liberdade de pedir a ação de anjos, mas não devemos adorar, idolatrar anjo, idolatrar pena, nada disso. E à medida em que nós vamos orando e jejuando, as manifestações do poder de Deus vão acontecer cada vez com mais intensidade. Esteja aberto para o ministério dos anjos, porque nesse tempo que estamos vivendo, a manifestação deles será muito intensa. Amém. 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 Amém.